Olha, o suspeito de ter agredido, uma mulher, sobe no telhado e quando a polícia chega, começa a jogar telhas pra cima da PM. O Tiago Silva tem informações porque foram mais de duas horas de negociações lá, hein, Tiago? Até o homem, enfim, se entregar? É, no bairro Uberaba, aqui na capital, as ruas ficaram bloqueadas, setor de negociação da polícia militar entrou em ação, esse homem, ele estava transtornado, aliás, é um velho conhecido da polícia, viu, Lúcio? Um homem com passagens pela polícia, com histórico, ele subiu no telhado, agrediu a companheira durante toda a madrugada e aí a mulher ligou pra polícia militar, falou, ó, meu marido aqui, meu companheiro tá me batendo, preciso de uma viatura, chama a polícia. A polícia chegou, o homem foi pra cima do telhado e ali ficou, e olha, ele tirou todo o telhado, ele detonou o telhado da casa, o policial ia se aproximando e ele jogava telhas nos policiais, jogava madeira na polícia militar e depois de duas horas, ele acabou se entregando pra polícia militar e foi levado pro hospital porque tava bastante transtornado. Veja o que a polícia contou aqui ao Cidade Alerta Paraná. O transtorno psicológico dele, devido ao uso de substância alcoólica e de drogas também, levou ele a ter essa atitude em razão da suposta agressão contra a companheira dele, bem como pelo fato da equipe policial ter chego ali pra responsabilizá-lo, culminou nessa situação dele arremessar pedras contra a equipe policial e acessar o telhado da residência e começar a iniciar essa crise. É isso, Lúcio, um homem com sérios problemas mentais, que agrediu a esposa, bastante transtornado, fez uso de bebida alcoólica, não sabe mais o que que ele teria usado, mas que acabou agredindo a esposa e quando a polícia chegou, ele foi pro telhado e toda a região do Beraba hoje pela manhã ficou com trânsito complicado porque as principais ruas lá foram bloqueadas pra que esse homem pudesse descer do telhado, Lúcio. O povo ficou apavorado, né, com o desfecho dessa história.